Olá minha querida amiga mulher que vence, que alegria mais uma vez nós estamos aqui pra aprendermos desse nosso Deus, porque quando eu trago uma palavra aqui pra você também eu aprendo, porque o Senhor também Ele fala comigo e da mesma forma que Ele fala comigo, eu quero que Ele fale ao seu coração e que você possa permitir o Senhor transformar a sua vida, porque é isso que a palavra nos ocasiona não é verdade? Uma transformação dentro do nosso coração, uma mudança de vida e olha o recado de Deus que eu quero trazer pra você hoje, encontra-se aqui em Romanos no capítulo 8 no verso 6 que diz assim, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz minha querida eu quero que você entenda algo aqui primeiro, inclinação aqui é tudo aquilo a qual eu vou me submeter amém? é tudo aquilo a qual que eu vou me deixar ser controlada eu quero ler uma versão da linguagem de hoje pra que fique de um melhor entendimento pra você aqui e para que possa penetrar ainda mais no seu coração olha só, as pessoas que tem a mente controlada o que eu acabei de falar pra você a inclinação é tudo aquilo a qual eu vou me submeter eu vou me permitir ser controlada amém? então, aquelas pessoas que tem a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente vamos parar por aqui como eu disse antes, a gente sabe que a inclinação é tudo aquilo a qual eu vou me submeter então, se eu me submeto quer dizer que eu me permito ser controlada amém? então, aquilo que me controla tudo aquilo a qual eu me submeto que não seja da vontade de Deus vai acabar trazendo a morte espiritual minha querida, a palavra do Senhor, ela é clara não sou eu que estou dizendo é a própria palavra do Senhor é uma instrução ao nosso coração porque se eu me submeto à natureza humana que é os meus desejos as minhas vontades não tem outro caminho não há outro caminho do que a destruição mas, continuando diz aqui ó mas, as que tem a mente controlada pelo Espírito de Deus pela vontade de Deus pela vontade do Pai por aquilo que a palavra de Deus, ela nos pede quando eu tenho a minha mente voltada pra isso eu terei vida eterna e paz minha querida, o que Deus tem pra nós quando nós seguimos a vontade dele a vontade dele não é que nós venhamos morrer não, minha querida, espiritualmente essa não é a vontade dele a vontade dele é que nós venhamos viver perfeitamente, na boa e perfeita e agradável vontade dele então, não incline os seus pensamentos uma das coisas mais a quais o diabo tem mais atacado hoje é a mente é ali aonde ele quer te neutralizar na sua mente então, cuidado com aquilo que a sua mente tem se inclinado minha querida aquilo que tem dominado aquilo que tem controlado as suas ações é controlado a sua mente se eu quero vida e paz eu quero uma vida boa uma vida perfeita e agradável em conformidade da palavra de Deus eu preciso andar como tal eu não posso me submeter e me deixar ser controlada pela vontade pelas minhas vontades a vontade do Senhor tem que prevalecer na minha vida eu não posso me deixar submeter pelos meus desejos pela vontade da minha carne muitas vezes nós estamos nos submetendo às nossas vontades aos nossos desejos e deixamos de lado as vontades de Deus amém minha querida que você possa colocar isso no seu coração eu não posso me inclinar eu não posso ser controlada pelas minhas vontades pela minha natureza humana eu preciso me submeter à vontade de Deus porque a vontade dele vai me trazer grandes recompensas e vida eterna e paz pra dentro da minha vida pra dentro da minha casa e é isso que eu quero que você entenda Deus tem o melhor pra nós amém Deus tem o melhor pros seus filhos mas desde que nós precisamos nos submeter às vontades dele que Deus abençoe a sua vida minha amada que Deus possa te abrir os olhos e te despertar pra fazer a vontade do Senhor até uma próxima mensagem um forte abraço em nome de Jesus Deus abençoe a sua vida e 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 Deus abençoe a sua vida